Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Susan da disciplina de língua portuguesa e o tema de hoje é cartaz de campanha educativa e notícia. Senta para ganhar papazinho, senta, isso, muito bem, agora dá a patinha, isso, agora deita, deita tudo, deita, muito bem Kira. Essa aqui é a Kira, a minha cachorrinha de estimação, a minha pet. Bom, eu tive que fazer um vídeo nesse ângulo porque a Kira é muito grande, ela é uma pitbull, então ela é muito pesada, não tinha como eu erguer para mostrar para vocês. Mas essa aqui é ela, ela é muito dócil, muito carinhosa e para cuidar bem do nosso pet, a gente precisa levar a sério as vacinações, isso mesmo. Tem que dar todas as vacinas, alimentar bem o pet, dar banho, dar bastante carinho que eles gostam. Então, cuide bem do seu pet, você tem um pet aí? Gostaram de conhecer a Kira? Bom, e você, tem um bichinho de estimação aí? Você deve estar se perguntando, mas o que tudo isso tem a ver com o nosso tema de hoje? Bom, eu vou mostrar aí para você a capa de abertura do nosso livro didático volume 4, capítulo 10, que se chama De Olho nas Campanhas. Observe com atenção essa capa. O que você percebeu nela? Você conseguiu identificar que vários animais estão na fila para vacinação? Bom, aí na página 6 tem um cartaz de campanha educativa falando sobre a raiva. Observe. Já na página 9, temos uma notícia sobre vacinação dos nossos queridos bichinhos. Vacinação contra a raiva começa na próxima semana. Não se esqueça de imunizar seu bichinho. Bom, e agora, você sabe me dizer o que tem de diferente entre esses dois gêneros textuais? Sim, notícia é um gênero textual e cartaz de campanha educativa é outro. Você conseguiu notar as diferenças? Isso mesmo. No cartaz de campanha educativa fazemos uso da linguagem não verbal, ou seja, muitas imagens para que as pessoas observem essa imagem e também a linguagem verbal, que nem ali diz, um título chamativo. Então, no cartaz de campanha educativa, que tem o objetivo de mostrar um comportamento adequado, de ensinar a maneira correta de fazer as coisas, tudo isso com o objetivo de conscientizar as pessoas que os cãezinhos precisam ser vacinados contra a raiva. Então, no cartaz de campanha educativa, temos esse objetivo de mostrar as pessoas a maneira correta de fazer, de mudar um comportamento ou ensinar um comportamento novo. Muito bem. E na notícia, o que você percebeu? Bom, na notícia temos também um título chamativo, para chamar a atenção do leitor, mas na notícia vemos mais o uso da linguagem escrita. Uma coisa muito importante sobre a notícia é que para ser uma notícia precisa ser fato, ou seja, precisa ser verdade, precisa ter acontecido ou então que irá acontecer, como é no caso ali da nossa notícia, dizendo sobre a campanha que vai acontecer. A linguagem utilizada na notícia tem que ser uma linguagem formal. Bom, e aonde conseguimos encontrar uma campanha educativa ou uma notícia? Bom, a diferença entre as duas é que a campanha educativa a gente vai conseguir ver em locais públicos, onde circulam bastante pessoas. Pode sair na TV também em formato de vídeo, pode sair em revistas, em jornais, em sites, mas geralmente ela está em lugares de bastante circulação. A notícia a gente vai encontrar também em sites da internet, no jornal, né? Seja o jornal impresso ou o jornal na TV, revistas, são locais onde a gente encontra a notícia. Agora é com você. Você vai fazer um cartaz de campanha educativa baseado em uma notícia. Como assim, prof? Bom, no atual momento em que estamos vivendo, momento de pandemia do coronavírus, temos muitas notícias passando nos jornais, na internet, em revistas. Você vai pedir ajuda para um adulto e vai pesquisar uma notícia sobre o coronavírus. Depois, você vai pegar e fazer um cartaz de campanha educativa, ensinando as pessoas a se prevenirem contra o vírus. Lavando as mãos, utilizando o álcool gel, utilizando a máscara de proteção, evitando aglomerações, tudo isso, todas essas informações, estarão na notícia que você vai pesquisar. Capriche no seu cartaz de campanha educativa. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijinhos!